Hoje vamos falar sobre a termodinâmica da combustão, ou de reações químicas em geral. Mas o foco vai ser nosso aqui mais na combustão, porque o líquido termodinâmica que a gente usa foca mais na combustão. Evidentemente, isso vale para qualquer reação química que libere calor ou absorva calor. Qualquer reação exotérmica ou endotérmica. Vamos fazer aqui um breve grossário. Combustível, qualquer matéria que pode ser queimada para liberar combustível, energia térmica. Você tem uns experimentos no YouTube usando farinha de trigo como combustível. Se você conseguir pulverizar ela, você consegue fazer ela explodir. Combustão é a reação química na qual o combustível reage com um comburente e energia é liberada. O comburente mais comum é o oxigênio. Mas existem algumas combustões em que o cloro e o flúor vão atuar como oxigênio. Evidentemente, oxigênio puro é bem caro. Então, vai ser caro. Seus atos são algumas aplicações muito específicas. Nós vamos usar o ar, que tem uma boa quantidade de oxigênio como oxidante. Os reagentes são os componentes presentes antes de uma reação química. E os produtos são os componentes presentes após uma reação química. Nós vamos utilizar o nosso ar atmosférico aqui como comburente. O ar atmosférico real. Ele possui, então, 20,9% de oxigênio, 78,1% de nitrogênio, 0,9% de argônio, 0,1% de outros gases. Nós vamos aproximar esse ar, então, por 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. São os compostos mais significativos do nosso ar atmosférico. Visto do ponto de vista químico, nós temos, então, para cada mol de oxigênio, eu tenho 3,76 mols de N2. Isso vai ser importante para a gente fazer o balanceamento químico das nossas reações. Nós vamos trabalhar com uma grandeza chamada de razão ar-combustível. Seria a massa de ar dividida pela massa de combustível necessária para uma queima. Pode ser calculada pelo número de mols vezes a massa moleculada do ar. Número de mols de combustível vezes a massa moleculada do combustível. Pode ser também a vazão mástica de ar dividida pela vazão mástica de combustível. Essa razão ar-combustível, normalmente, a gente não mede ela, não. Existem alguns equipamentos que medem o fator lâmbida. O fator lâmbida seria a relação ar-combustível real dividido pela relação ar-combustível teórica ou estequiométrica. Aquela que eu teria, caso não sobrasse nenhuma molécula de oxigênio. E esse lâmbida aqui, então, é da nome ao equipamento que eu utilizo nos carros flex, chamado de som da lâmbida. Quando a gente troca o combustível entre o etanol e a gasolina, a quantidade de ar que a gente tem que ter. O etanol é menor, porque o etanol já tem oxigênios, melhor coisa de oxigênios no etanol. Então, o carro tem que ajustar essa quantidade de ar aí que está sendo injetada no carro. Então, quem verifica isso é esse equipamento aí, a sonda lâmbida, que vai verificar se essa relação ar-combustível está muito baixa ou está muito alta e vai ajustar a quantidade de ar que está sendo injetada no carro. Vamos aplicar, então, a primeira e a segunda lei da termodinâmica para uma câmara de combustão. Imagina que eu tenho, então, aqui ar entrando no nosso combustível, né? Nós vamos ter gases provenientes dessa queima saindo, né? Como tradicionalmente a gente faz, né? Nós estamos interessados aqui nessa disciplina no regime permanente, né? Então, vamos cortar aqui esses termos de variação no tempo, né? Além disso, né? As velocidades, esse termo que todo mundo tem em quilojoules por quilograma, né? Essas entalpias vão ser muito grandes se comparadas com essas velocidades, né? Então, nós podemos desprezar as variações de energia cinética e potencial gravitacional, ok? Além disso, nós vamos... Normalmente, a gente não tem... É mais comum, quando a gente está trabalhando com reações químicas, eu não ter a massa, mas ter o número de mols de cada um dos componentes, né? Então, nós vamos trabalhar em base molar, tá? Então, a nossa entalpia, como a gente viu aí lá no capítulo 3, né? Antes da primeira prova, ela é a combinação da energia interna mais energia de escoamento, né? A energia de pressão, que é o meu PV, ok? Nessa energia interna, a gente associou aqui todas as energias associadas à microscopia da molécula, vibração da molécula, rotação da molécula. E como a gente tem ligações químicas que podem ser quebradas, também vai aparecer aqui no meu U, essa energia interna, ok? Então, a entalpia tem a ver com a energia, fortemente, tem a ver com a energia interna. Nós vamos representar a energia em base molar, tá? A entalpia em base molar, pelas propriedades que estão com barrinha, tá? Então, a H barra vai ser a minha entalpia específica por unidade de mol, tá? Essa entalpia específica, nós vamos dividir ela em duas parcelas, tá? A primeira parcela está associada à energia das ligações químicas, né? Essa tabela aqui, essa energia, nós vamos usar para obter ela, né? A gente chama essa parcela de entalpia de formação. Nós vamos usar a tabela A10 para obter essa parcela. E a segunda parcela aqui tem a ver com calor sensível, né? Essa entalpia de formação está tabelada em uma determinada pressão e temperatura, né? Se eu quiser essa entalpia em uma pressão e temperatura diferente do que está nessa tabela, né? Então, eu vou contabilizar esse ΔH aqui para corrigir a influência da pressão e temperatura na minha entalpia, ok? Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Então, lá na tabela, nós temos aí a nossa tabela A10, então é a entalpia de formação e entropia absoluta de várias substâncias a 25 graus Celsius e 100 kPa. Então, essa bolinha aqui representa esse estado aqui de 25 graus Celsius e 100 kPa, ok? Nós temos aqui diversas substâncias, suas composições químicas, massa molecular e o nosso entalpia de formação. O S nós vamos já discutir o que é, tá? Já, já. Algumas substâncias não vão estar aqui nessa tabela. Por exemplo, o oxigênio. Se você procurar o oxigênio aqui, nós não temos oxigênio nessa tabela. Por quê? Porque ele não tem entalpia de formação, né? Então, ele não vai entrar nessa tabela. Aqui nessa tabela anterior, a 9, nós vamos ter o ΔH, tá? Que vai contabilizar a nossa variação de energia. Essa tabela utiliza o modelo do gás ideal, tá? Então, meu ΔH aqui vai ser só função da temperatura. E eu tenho aqui também algumas entalpias de formação, tá? Por exemplo, o hidrogênio. A entalpia de formação aqui é zero, tá? O oxigênio também vai ser zero. O nitrogênio vai ser zero. Então, oxigênio é zero. O nitrogênio é zero, ok? Então, temos aí as nossas propriedades que nós vamos utilizar. Em seguida, nós precisamos falar, então, sobre a entropia absoluta e a terceira lei da termodinâmica, tá? Normalmente, quando a gente aplicava a segunda lei, né? Com entropia, eu fazia sempre uma diferença de entropia, né? Aqui vai aparecer um ΔH, que poderia aparecer também um ΔH ao longo do tempo, né? Então, essas entropias, como era uma diferença de entalpia, a minha referência poderia ser qualquer uma, né? Assim como a gente tem a escala da temperatura em Celsius, Kelvin, no sistema inglês Fahrenheit-Rankini, para a entalpia e entropia, também existem várias referências. O que muda do Celsius para o Kelvin? É o estado de referência. Então, se você quiser o grau Celsius, quando a gente tem a água mudando o estado sólido para o estado líquido, na pressão atmosférica, padrão, né? Enquanto Kelvin seria a menor temperatura possível aí de uma substância na matéria chegar, né? Então, nós temos aí diferentes referências. Mesma coisa que acontece para a entropia. Se eu pegar um livro... Olha lá, nossa, vou pegar a tabela B aqui agora. Vamos supor que eu pegue dois livros e olho a entalpia de um livro e do outro. Pode ser que eu tenha valores diferentes, né? Mas o importante é a diferença entre as entalpias. Por exemplo, essa tabela da água aqui define que no estado triplo, né? Aliás, quando a gente tem água a zero grau Celsius, né? Mudando do estado líquido para o estado de vapor, a entropia do líquido vale zero e o meu U vale zero. Na verdade, o H vale zero. Então, consequentemente, o meu U vale zero. Então, nesse... Esse aqui é o nosso estado de referência, tá vendo? Pode ser que tenha outra tabela com um estado de referência diferente, tá? Existem... Se você pegar os refrigerantes aqui, ó... O R410A. E o R410A, as duas tabelas que estão nesse livro, elas usam normas diferentes, tá? Por exemplo... Não, esse aqui é o CO2, isso ainda. Aqui, ó. Essa tabela aqui, ó... Utiliza a seguinte referência, ó... Que a menos 40, tá? A minha temperatura... Meu HL vale zero e meu S vale zero. Essa aqui, por exemplo... Eu não sei de qual qual que é, né? Mas vamos supor que seja lá do Instituto Internacional de Refrigeração. Usa esse padrão, né? O S134A, essa tabela aqui, ele vai usar um padrão diferente. Que é, por exemplo... Estou chutando aqui, tá? Da Associação Americana de Refrigeração, tá? Então, ele usa aqui 1 para a entropia do líquido e 200 para a entropia do líquido na temperatura de 0 graus Celsius. Tá vendo? Então, eles vão usar referências diferentes, tá? Mas sempre o ΔH dá o mesmo resultado, tá? Então, quando a gente começa a resolver um problema com uma tabela, nós temos que terminar com ela, tá? Não podemos misturar as duas tabelas. Nesse caso aqui, quando a gente tem combustão, né? Na entrada eu vou ter um componente e na saída eu vou ter outro componente. Por exemplo, eu vou ter aqui propano na entrada e CO2 na saída. Então, eu não vou fazer um ΔH. Eu vou fazer... Eu vou precisar do S como um todo. Uma referência padronizada, né? Para isso, a gente dá uma nossa mão da terceira lei da termodinâmica. Foi desenvolvido aqui entre 1906 e 1912, tá? Por este cientista aqui. Que diz o seguinte. Quando a temperatura tente para zero, a minha variação, a entropia tente para um valor mínimo, né? Então, a gente já define aí minha entropia zero quando eu tenho aí a minha temperatura em zero Kelvin, ok? Então, essa entropia absoluta utiliza aí como referência a minha temperatura de zero Kelvin. Também a nossa entropia específica, tá? Em base molar vai ser representada pelo S minúsculo barra. Vai ter duas parcelas também. A entropia absoluta e esse termo aqui que vai corrigir a entropia para diferentes pressões, ok? Também usando o modelo do gás ideal. Se for outro modelo vai ter mais termos aqui, tá? De tal forma que se a gente mudar a nossa primeira lei da termodinâmica já cortando aqueles termos que a gente simplificou para uma primeira lei da termodinâmica em base molar ficaria assim, né? A balança de massa vai ser a vazão molar vezes o número de mols dos reagentes tem que ser igual a vazão molar vezes o número de mols dos produtos. Ou, o número de mols se não tiver invasão, né? Se eu estiver trabalhando apenas com, sei lá, uma quantidade que foi queimada por segundo, né? Então, o número de mols vezes a massa molecular tem que ser dos reagentes, né? Tem que ser igual ao número de mols vezes a massa molecular dos produtos, tá? A primeira lei que é o balanço de energia vira a taxa de transferência de calor menos o trabalho tem que ser o somatório dos produtos vazão máximo entalpia de formação mais o ΔH menos o somatório dos reagentes vazão molar entalpia de formação mais meu ΔH. Ok? Nossa segunda lei fica, então, o somatório da taxa de transferência de calor dividido pela temperatura mais a taxa de geração de entropia isso aqui não mudou, tá? Muda só esses dois termos aqui. Em vez de ser vazão mástica vezes entropia é vazão molar vezes entropia e vazão molar. Ok? Bom, vamos definir, então, uma grandeza que é o poder calorífico. Poder calorífico? Oi? Tá, Miri. É porque a minha internet travou no slide anterior e na hora que eu estava explicando essa primeira fórmula. Você pode repetir, por favor? Claro. Primeira fórmula. Essa aqui é o balanço de massa só que agora em base molar, né? Então, a massa pode ser calculada pelo número de mols vezes a massa molecular, né? Vamos aí, se tem um pontinho aqui então, essa seria vazão molar vezes a massa molecular dos reagentes tem que ser igual, então, a vazão molar vezes a massa molecular dos produtos. Ok? Esse vai dar o nosso balanço de massa. O poder calorífico. O poder calorífico, então, é a quantidade de calor liberada quando o combustível é queimado completamente e os produtos voltam ao estado dos reagentes, tá? Esse estado aqui, ó, é pressão e temperatura, tá? Coloca aqui, pressão e temperatura. O poder calorífico é chamado de poder calorífico superior, representado pela letra IPCS, quando a água dos produtos está na forma líquida e é chamado de poder calorífico inferior quando a água dos produtos está na forma de vapor, tá? Nós podemos, a partir de um, calcular o outro, né? Subtraindo aí a energia necessária para vaporizar a água, né? A massa, a quantidade de massa de água vezes a energia para vaporizar a água que é o meu HLV. Ok? Bom, como que a gente calcularia o nosso poder calorífico utilizando aí a nossa balanço de energia, tá? Primeiramente, normalmente a gente não tem trabalho, tá? Na, na, em uma câmera de combustão, então eu vou cortar meu trabalho. O calor, ele normalmente é liberado, tá? Calor saindo é negativo, então menos, aí eu vou modificar toda a minha equação por menos um, tá? Aí esse reagente que estava negativo passa a ser positivo, meu produto que estava positivo passa a ser negativo, né? Então calor liberado aí pela queima do combustível, né? Que é, pode ser usado para calcular o meu poder calorífico, né? É o somatório do número de mols vezes aí a nossa entalpeia de formação mais meu ΔH nos reagentes menos o somatório do número de mols vezes a entalpeia de formação mais o ΔH nos meus produtos. Ok? Bom, nossa taxa de transferência de calor será a vazão máxima de combustão. Pode ser calculada também, né? Uma vez que, se eu conhecer o meu PCI, por que que isso é importante, né? Porque tem alguns combustíveis, por exemplo, a gasolina. A gasolina a gente vai ter uma centena de compostos diferentes na gasolina, porque ela vem do petróleo. O processo de separação da gasolina não é um processo baseado na composição química de cada hidrocarboneto, mas sim na temperatura em que eles mudam de fase, né? Então eu vou ter muitos compostos. Então é comum a gente conhecer o PCI sem saber aí com precisão a nossa composição química, né? Eu posso usar essa equação aqui para calcular o calor, caso eu tenha uma temperatura de saída diferente da temperatura de entrada do ar, né? Então se o ar entra a 25, se os gases saem a mesma entrada do meu dos meus gases, né? Esse delta T vale zero, né? Então esse termo vira zero. Minha taxa de transição de calor vai ser só a vazão máxima de combustível vezes o meu PCI, ok? Se eu tiver uma temperatura diferente, aí eu tenho esse termo aqui para corrigir. Quanto maior a temperatura, menos calor será liberado, né? Temos aqui alguns poderes caloríficos, né? De alguns produtos, principalmente de origem biológica e do petróleo, né? Que de certa forma é de origem biológica, né? Os cientistas dizem que o petróleo foi produzido a partir de biomassa que foi preso no fundo da Terra durante milhões de anos atrás, né? diretamente é de origem biológica, né? Então, por exemplo, lenha. A composição química de lenha, né? Tem normalmente aí 50% de carbono, 6,1% de hidrogênio, 43,4% de oxigênio, 0,2% de nitrogênio e 0,2% de cinzas, tá? Seriam aí materiais inorgânicos, tá? Que não queimam. Tem um poder calorífico superior aí de 4,4 4.400 quilocal por quilo, tá? Aí teria que converter por quilojoules pra gente saber aí na nossa unidade, né? Se eu tiver água, né? Eu vou ter valores diferentes aí de pro PCI, tá? Que seria linha seca. Tem aqui casca de arroz, bagaço de cana, borro de café e serragem também que é muito usada aí como combustível, tá? Aqui eu tenho o GLP, que é o gás líquido efeito de petróleo, tá? Temos aqui o PCI, o PCS do GLP. Gás natural, o GLP depende muito da fonte, tá? Como é de origem biológica, né? Então, às vezes, a fonte, o gás natural extraído aqui do Brasil vai ter uma composição química, porque ela tem a ver com a matéria orgânica que foi armazenada ali naquele fosso, né? De exploração. Lá na Argentina, por exemplo, vai ter outra composição, tá? Então, por fim, nós vamos falar sobre um conceito aqui que é chamado de temperatura de chama diabática. Essa temperatura de chama, né? adiabático é uma coisa que não tem transferência de calor, né? Então, normalmente, numa composição, numa combustão, eu também não tenho trabalho, né? Não posso cortar esses dois termos aqui, ok? A temperatura de chama diabática seria a máxima temperatura possível, né? Então, esse ΔH aqui, principalmente dos produtos, ele é a função da temperatura. Então, eu preciso encontrar uma temperatura tal que esses dois somatórios aqui sejam iguais, né? Se eu estiver trabalhando com a outra equação, que a gente já tem o PCI definido, né? Fica mais fácil, né? Só os zeros igualados a zero aqui o meu calor e aí eu consigo explicitar aqui a minha temperatura. Normalmente, com essa temperatura que está tabelada, eu preciso fazer um processo iterativo aqui para a gente descobrir essa temperatura, né? A gente calcula o calor para uma determinada temperatura, temperatura e verifica se ele é positivo. Aí nós precisamos encontrar o menor conjunto de temperaturas na tabela, né? Que me dá um calor acima de zero e um calor abaixo de zero. Depois eu interpolo aí para encontrar qual que seria essa temperatura, né? Então, normalmente a gente calcula o calor, mas o nosso objetivo é zerar esse calor, ok? Essa temperatura de chama, né? e a eficiência da combustão tem a ver com a quantidade de ar que a gente usa, tá? Por quê? Se eu tiver muito ar, eu vou ter que aquecer esse ar com combustível, né? E eu vou atingir temperaturas menores. Se eu tiver pouco ar, eu vou deixar de queimar combustível, né? Então, vai ter, por exemplo, formação de monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um combustível, né? Ele pode ser queimado em dióxido de carbono, né? E liberar energia, né? Então, a gente tem aqui, se eu tiver pouco ar, eu vou ter perdas aqui por combustível não queimado. Se eu tiver muito ar, isso quer dizer que eu vou ter, gastar muita energia para aquecer esse ar até a temperatura que eu quero. Então, a eficiência da combustão e a temperatura que eu chamo de abate tem um ponto aqui de máximo, né? Que é chamado de região econômica, tá? Então, nossos gases aí, quando a gente vai queimar combustível na forma gasosa, né? O excesso de ar fica em torno de 0 a 10%, líquidos de 2 a 30%. Isso tem a ver aqui com como a gente distribui o líquido, tá? Se eu conseguir formar gotículas de líquido, né? Posso ter valores próximos de 2%. Se eu tiver o líquido já não sendo pulverizado, né? Eu vou ter ter que usar mais excesso de ar. E o sólido normalmente trabalha com bastante ar. Ar em excesso acima de 50% de ar.